Vai te encontro ele de azul nesta noite, vai te encontro ela Jesus, faz um milagre acontecer, fortalece ele, fortalece ele nesta noite! Glória! 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 Com toda cinza, eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome que eu vá, sei que pedras atiraram no caminho, Ele está sozinho e entregue a solidão, mas sou o Deus que tudo pode, tudo bem, neste momento, eu abenço a você, Abençoa Jesus, abençoa Ele, abençoa ela, abençoa a porta desta noite, amore, aleluia, Estuda, ele me ajude a dificuldade que aconteces, o sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele quis aparecer, Diz que tudo está perdido, vai viver e doer o que, em fantasia, foi arrebeçado por meu cais, Açortado pelos fios da paz, joia perente e grita a alma, procurando a paz, Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer, Com toda cinza, eu vou te levantar, eu sou teu Deus, é só meu nome que eu vá, Sei que os sonhos se perderam no caminho, Estás sozinho e entregue a solidão, Mas sou Deus que quebra o corrente, vai te abrir a porta pra te abençoar, Aleluia! Vai te encontrar o rei Jesus nesta noite, vai te encontrar o rei Jesus, Faz um milagre acontecer, fortalece ele, fortalece ele nesta noite! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus! Obrigado!